O país está passando por transformações graças a vocês. Vamos continuar mudando o que está errado. Junte-se a nós nessa luta. Venha participar do partido que mais cresce no Brasil. Faça parte dessa família. Felice é o PT do B, o partido do coração. Oi, venha participar do PT do B, jovem. Você quer mudança na política? Felice é o PT do B, o partido do coração. Entre em onda dos 70.